MÚSICA Badoc, é nóis, pido, a toda vida, vacio Eu tô, que tô, no bairro, já tô chapado Eu vou, que vou, tô maluco, eu tô bolado O maluco vem nesse bode, guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil, difícil é ser do comando Eu vou, que vou, no bairro, já tô chapado Eu tô, que tô, tô maluco, tô bolado O maluco vem nesse bode, guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil, difícil é ser do comando Puta, caralho, DJ GG Sendo nascido e criado, na função da malandragem Curtindo o som do momento, tô aqui, melodia e montagem Na corrente poderosa, fortalecendo o sinal Hoje tem mulher gostosa, dos bandidos e furacão Tô pagando na moral, diga, tô na humildade Mas não sou paga pau e nem vacilo na cidade Guerreiro faz a cara, porque sabe que é Bende se passa lá no canal, a pista fica sangrendo Que nervoso eu tô bolado, mas eu vou me controlando Nesse corre eu tô ligado, é o contexto é abalando É só pancada nevando, do começo até o fim Quando eu subo no palco os pescadores querem invadir Contraria no alento, tá ligado nessa ideia? A vida continua, tá todo dessa favela Eu tô, que tô, no baile, já tô chapado Eu vou, que vou, maluco, eu tô bolado Maluco, vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Eu tô, que tô, no baile, já tô chapado Eu vou, que vou, tô maluco, eu tô bolado Maluco, vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Vida louca pros amigos Do Arruda e da PV Pra favela em geral Meu conceito é Aê Aquele que fortalece No bonde lá do canal Sou Chebchenko da Nike Toi que inferno coral Tô, que tô, que tô legal Nada custa num artigo E um, cinco, sete Eu tô sempre agindo E o bicho tá pegando Aqui é vários pacos Na favela tá ligado É escola e rede boa Rabiola de bandido Que vivia se gabando Mas hoje com a simples Virei mulher de malandro Tem que tá conceituado Se quiser bonde, tô mal É o Arruda na vida ladrão Sempre eu vou representar Eu tô, que tô, no baile, já tô chapado Eu vou, que vou Tô maluco, eu tô bolado Maluco, vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Eu tô, que tô, no baile, já tô cheirado Eu tô, que tô, tô maluco Eu tô bolado Maluco, vem nesse bonde Guerreiro tá voltando Porque ser bandido é fácil Difícil é ser do comando Alô, GG, valeu, compasso Ela é da vela, loucante para time Fechadão, formiga, toda vida Pirra, alopaca, meu de queijo Toda vida Alô, GG, pró Fechadão Alô, mano cego Curacão do baile Que causa destruição Curacão do baile Que causa destruição Sacacabuloso e chato Head, a peste e chato Devastador O furacão do baile Do monte, dos pescadores Curacão do baile Que causa destruição Sacacabuloso e chato Head, a peste e chato Sol e sangue Devastador O furacão do baile Do monte, dos pescadores No bando, no bando, no bando Pros Tascador Aroquim com bala Aroquim com bala Aropera, aropera Badoque, herói Minô, a dona vila Maciá Bota a cara Bota a cara Bota a cara Bota a cara No bando, no bando, no bando Pros Tascador Do bando, pros Tascador Do bando, pros Tascador Huracão do bairro Huracão do bairro Sacar a cara No bairro E Chef Ed É peste e colgão Fala Tascador Tascador Vem, Tchê, Tchê, Tchê Fala Tascador